Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que o Conabá Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a missão oferece para a boa notícia do Conabá Timor-Leste é o luto nacional com o saudoso Mahuno, onde o Conselho-Ministro aprova o teto agregado ao zete na Rihon Rua, Rua Nulresin Rua, ao montante bilhão IDA.Nemresin. Tua irmã, te acompanhe a MUTUK. Timor-Leste é o luto nacional com o saudoso comandante Mahuno Bulere Karatayano. Hoje, a missão do Conabá Timor-Leste é o luto nacional com o saudoso comandante Mahuno Bulere Karatayano. O sábado, o Tukubalu, o Dader, o Governo realizou a cerimônia dasa bandera e o Palácio do Governo de Lili. O meia-haste. Asa bandera meia-haste nemos, o dia tudo que tem Timor-Leste é o luto nacional com o saudoso comandante Mahuno Bulere Karatayano. O luto nacional é aplicado ao território nacional Timor-Leste, O nos, iha-hi-homisão diplomatica Timor-Lan, iha-hi-lheur durante lorong tolu, o, iha-hi-hsabadu, o Tersa, o Semana Oin, o Tukuhito, o Liw minuto 5 lutesängsia. O, a viha-hi-hah-hi-hah-hi-ha-hi-ham-déria, Primeiro-Ministro Taur Matanrua, o, a terjeiti o Rua Nha, o saudojo mau o nao, O fundador da República Democrática do Timor-Leste. O que forne a contribuição desde a luta para o Kunan? O irmão e o ressurgimento no amor e a justiça nação, nessa nação livre, independente e a região do mundo. O parque sim do Senhor, o Senhor. O Senhor, eu tivemos uma grande grande parte do Última. O Senhor, eu fui à Morisse. A honra do Senhor, o Senhor. O Senhor, eu moro a morte do Senhor. Eu moro do Senhor, o Senhor. Eu moro do Senhor. O Senhor, eu moro do Senhor. Eu moro. O Senhor, eu moro. O que é o que é o que é o que é o que é? O Conselho-Ministro aprova o teto agregado do Orsamento Geral Estadutinan Rihunrua Ruanuluresinrua o montante bilhão ida.nenresin. O Conselho-Ministro aprova o teto agregado do Orsamento Geral Estaduniano batinan 2022 e apresenta Rússia, seu Ministro das Finanças. Teto agregado o montante 1 bilhão 675. Teto agregado Ojeira-se em Rua 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 R O agregado Rengloron Resinrua, saiba Bilhão e da Ponto Nenlio, Agustinho da Costa, Ferdi Soares e Giemen. Lera Nantimor, se deu que foi a decisão que o cadetista Nentolo não foi considerado eliminado. Mas que a Comissão de Recrutamento do Membro do FFD Telefone e a 4ª Louron Ruanul Resinrua, foi saída para o público que a Comissão elimina cadetista Nentolo, não foi desconfia e envolve Arty Marcial Balum. Mas que o Estado-Maior General, FFD Teletenente, General Lera Nantimor, Rasek declara que Rasek se deu que foi a decisão ruma quando ele eliminou o lei do membro do cadetista Nentolo. Quando ele eliminou o membro militar ruma, a decisão tem que mais com o comando Rasek. Quando o cidadão se deu que foi a decisão, ele se deu que foi eliminado. Só que ele eliminou. Porque ele tem confusão que está no cadetista Nentolo. Ele autoriza. Ele autoriza. Ele autoriza. Enquanto o membro SIRNEB passa e a seleção, atutamos a instituição FFD Telefone e atinam idanei, a mutua que atos nen. Mas bem, o número 1, a Comissão de Recrutamento decide eliminar cadetes Nentolo. No número 1, o cadete SIRNEB apresenta-se a Comissão de Recrutamento e a Quartel General, FFD Telefone e FATUrada, e a date atos lima, se anulou resinrito. No número 1, o cadete SIRNEB, se itam e a Centro Formação Treino FFD Telefone e a Metinaru, e a segunda, o número 1, o segundo setembro, se anulou SIRNEB, se anulou formação. Mas bem, o conhecimento do seu arcebispo. Lamentação, padre SIRNEB, subangapun, SVD, e a Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili, sexta semana, relaciona com carta notificação Tribunal Distrital OECUsi, e notifica que não há nada de caso de pedofilia, não pornografia infantil, e acontece uma mãe topo. FFD Telefone e FFD Telefone e FFD Telefone. A gente não tem problema, mas o que é a operação? A gente não tem problema, mas o que é o Super-General, e a gente tem um problema. A gente não tem problema. Sacerdote, o avião GSM, o Cidili, mais ou menos, do Kutolo, o Balu, notou o Aeroporto Rota do Sandalo OECUsi, mais ou menos do Kuhat, o Balu, horas Timor-Leste, acompanha o padre José Tassain, SVD. Há foi então, o Aeroporto Rota do Sandalo, Polícia e Investigação, Região Administrativa Especial OECUsi, Lourique das Padre Né, Bá Tribunal Rodifo Sassin, Conabacazu Pedofilia, Nebe Desconfia, Comete Rússi Ex-Padre Richard Dasbach. Além de Ne, Padre José Tassain, Nudar Membro SVD, Lamenta Repubblicação Rússi Média Online Balu, Tamba Teten, Carta Nebe Tribunal Oecússi, Lio Rússi Oficial Justiça, Entrega Bá Padre João Subangapun SVD, Nudar Mandado Capturação. Mais Bé Carta Loloz, Né, Mac Notificação, Atosai Testamunha, Rodifo Depoimento e Tribunal Distrital Oecússi. Nasceu em campanha,ез소y dos milagres, Média, Suárez, Nómesí, Maracá Balázsán, Rússi Oficial Justiça, Entrega Bá Padre Né, Média, Nenhe, Rússi Oficial Justiça, Entrega Bá Padre Né, Média, Matre Bá Padre Né, Média e Tribunal Distrital Oecússi, a referência, é que a gente tem que cumprir a obrigação, a gente vai ter em tribunal. Quando vocês viram a carta e postes que eu futei, a foto de vocês, eles não estão se virando. Isso é um problema. Nós podemos fazer direitos a lei como ele. Quando vocês viram a lei, eles podem chegar até os líderes. Isso é um problema. Não tem que ter feito para a luta, mas ainda não tem que ter feito. Também, se você não tem que ter feito, ter feito para a luta. a notificação do Ministério Público União em caso de pedofilia na sexta semana. Napoleão Xavier, Jacinto Fuka, Zémen. A gente tem que ser suspeita o seu bebê e a área Delta II a entrega-se de CCTV gravá-la. A gente tem que ter essa informação, a gente tem que ter uma parte de investigação. O Comandante Pente do Município Dili, o Superintendente Sefe Henrique da Costa, a gente tem que ser suspeita o seu bebê e o seu bebê e o seu bebê gravá-la. A gente tem que ter uma parte de investigação, mas que é suspeita o seu bebê, a polícia se identifica para o dia. Mas a polícia tem que ter gravá-la em CCTV e o seu bebê e a área de acontecimentos. Caso depois de ter essa informação, a gente tem que ter uma parte de investigação, acompanha a parte de investigação nasional, investigação criminal nasional, acompanha-la com esse terreno. A gente tem que ter traceado o processo. E agora a gente tem que ter algum trabalho. E a gente tem que tivesse que ter terminado, e vamos ter이드some. E o processo tem que ter continuado. Mais para fazer isso, a gente tem que ter comunicação, e temos parte de saúde, em псих saja, em casa, e o centro de saúde é o basic. A gente tem que ter comunicação, para as pessoas, construir informações, O que é que nós estamos fazendo o tratamento do tratamento? E é que nós estamos fazendo a comunicação. Nós estamos fazendo o pedido que acompanham os nossos bispos. Para que nós estamos filmando, gravando e assistindo. Para que nós estamos fazendo a investigação. Para que nós estamos fazendo a ajuda, identifica os seus perigos. O caso de um bebê, o que acontece é que a 5ª Lourão-São Resin, o que acontece é que a área Delta II, município de Dili. O bebê Fetua, o trabalhador de saneamento, o que acontece é que o bebê, o que acontece é que a polícia forense, o que acontece é que o mortuário, o Hospital Nacional Guido Valdares, o que acontece é que o processo de autopsia. Napoleão Saver, Adérito Siménez, GMN. Parlamento Nacional, o seu Ministério Assunto, Combatente e Libertação Nacional, ralo a investigação da Cidade da UNB Politiza, dados veteranos. Deputado Bancada Fretilin, Fabián de Oliveira, o seu Ministério Assunto, Combatente e Libertação Nacional, a tubo catuíra Cidade da UNB Politiza, dados veteranos, e a área rural, Sira. Deputado Fabián observa, e a parte identifica caso refere, acontece, e a região administrativa especial, e que se ambeno, ou enira Cidade da UNB, lori formulario, tamasai, bairro. E a realidade, e a terreno, e tarefa a verificação, e a discriminação, bota. Discriminação, tamo saída. Há, fó exemplo, ida e raiuá. Discriminação, tamo politiza-te, badados veteranos. E a pessoal, balun, garrua, e a conselho veterano, politiza-te. Conselho veterano, nela loz, nena independente. Nena la bela politiza, aproveita a oportunidade, politiza-te, roto, tamo bê-se, que lixá, ona. Exemplo, ida, i, 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 a mos, factos, ida, atudo. Calambot, lori, formulado, nena, bá, ia, pessoal, ida, dê, an, kata, o, registro, hau, ha, sai, ou, nena, duração, oito a quatorze anos. Mas, o, ten, que ser, tamo, é, partido, a. I, dê, an, é, crime. Tamba, né, macau, russo, an, essa representante-povo, o, sub-ministro, ato, encaminha, bahia, secretário-estado, assuntos, veterano, ato, alo, investigação. Conabacazo, i, nena. Além, den, deputado PD, Mariano Asanami Sabido, mas, suzere, bastardo, timor-leste, ato, reconhece, acontecimento, roto, ne, belio, acontecimento, ia, cararas, nian. Em geral, conabal, levantamento, ia, oitenta e três. Dia, oito de agosto. Ne, bem, macau, to, agora, o estado, la, reconhece, data, e, dê, an, essa, data, e, dê, importante, ia, tê, na história. Tamba, levantamento nacional, né, la, os, dê, tia, viqueque. Ma, be, i, ha, mous, a, mous, bê, i, ha, mous, bê, i, ha, me, hara, e, quase, que, território, tomak, acontecimento, idane. Tamba, nem,aka, a, o, soba, a, ita, tem, que, reconhece, data, idane, e, acontecimento, nem,aka, i, ha, cararas, né, sequência, russi, levantamento, né. Ato evita manipulação para dados veteranos falsos dadão em Ministério dos Combatentes Libertação Nacional ou comissão homenazem continuando a reverificação para dados veteranos Sira. Antes, nem, Ministério dos Combatentes Libertação Nacional há o canalista atos limaressem para o Ministério Público. Tamba, e, a, indícios falsifica documento para o veterano falso. Fátima Pereira, e, Lugayo, Ziamen. Centro Estudo para a Paz no Desenvolvimento do CEPAT la concorda governo for subsídio mensal para funcionário público. Diretor Organização Não-Governmental Centro Estudo para a Paz no Desenvolvimento do CEPAT João Bovida la concorda o decreto-lei governo neber ato for subsídio mensal AIRAM no transporte para funcionário público no más cargo sefiasira e a administração pública. João Bovida la concorda o projeto decreto-lei governo neber tamba considera-la necessário no mocei-ha problema selo que neber importante liu governo adotar matem o look. Diretor CEPAT a tua declaração ne relaciona a posição governo finaliz ou de ralo projeito decreto-lei neber ato for subsídio AIRAM no transporte para funcionário público. Bajau a fora tamba tamba-sam e a 19 nabá la fona consideração seria ainda a tua avança projeito nabá tem que ir e fale momento crítico e tudo a sua crise comissário comissão função público António Freitas atetan projeito lene ralo iatine rinrua sanurrecencia neber sai abono de família roda for subsídio transporte para funcionário sira neber apresenta a sua comissão função público. então e citação 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 normal então e tal a velha na cait filha falha e citação neste momento acontece também a jornada é do alto tamba e tabela dian projeito e danemos projeito decreto-lei danemos e ninha beneficione e te multiplicava funcionário público de BKIA o ratio de BKIA se não e te bel dian beneficio os parte população beneficio os parte funcionário também e te bel até te dian e te labele interpreta diancata povo e funcionário public mas povo mas como estatuto estatuto do social mas lhe hanes projeito de decreto-lei govern aprovai conselho ministro hanes produtos agrícola nasional atu promove aquisição produtos agrícola sira os produtos nacionais nos atos incentivos aumenta produtividade setor agrícola e menos despesas os atribuição veículo estaduniano subsídio mensal makanesan fós quilograma 805 a ihan local sira selo no subsídio transporte os dólar americano 805 ou dólar 150 cada fulano projeito decreto-lei selorio para presidência república que analisa molog promulga nova hira se festado promulga seitama e vigor e a fulano zaneiro tinarimrua ronulcingrua lamberto da silva ziamen e a possibilidade do governo se estende cerca sanitária e município dili a a a reunião o primeiro ministro tarum matan duak e a palácio governo dele diretor sala situação centro integrado de crise zoon miranda aluk hatetem situação pandemia covid-19 e rai laran a hur ratou do sinal positivo tambane parte centro integrado de estão crise recomenda atuí encontro conselho ministro e a quarta semana oen rodebele decidi racoto cerca sanitária e município dili rodenuné cidadão sira bela ralo movimento livre situação geral morras covid-nian e oscilação e também até começo a turno seu primeiro ministro o sida oscilação mantém o nível de sanidade ou se tudo levanta cerca sanitária e termina a situação de emergência Enquanto cerca sanitária município dili neve vizente hela se remata e a lorong ruanul licencia fulang idane e a tucu san ursing ida lio menuto limano licencia calam Agustin da Costa Ferdi Soares Ziamen Ministro Saúde Reconhece Sistema Saúde Se Fraco Ministro Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatete Sistema Saúde Se Fraco em termos infraestrutura no recurso humano Também Ministro Saúde tem que esforço macaz a resolver problemas hiracne Ministro Saúde reconhece que o número enfermeiro se dá suficiente Também Ministro Saúde continua a contrato para pessoal saúdicira para as covid-19 Então construção é uma guitarra né Ita rala para comunidade e população cidadão cidadão simples construção é uma cor uma cama é suficiente para Ita e população que for 25 camas imagina que se mora mais de 25 pessoas 4 e 1 e se ela vai e a resposta vai Ita tem que tem uma boca Então, saíram aqui da cara, a mesma parte de você ministra da Saúde, a rotina básica da sistema da saúde, devemos ser fraco em termos de construção, em termos de recursos humanos, deve ser fraco, porque deve ser fraco, significa que deve ter o serviço, e nem quantidade, nem número, número de construção, devemos ser suficiente, número de equipamentos, número pessoal da Saúde, equipamentos, deve ser profissional da Saúde, hoje é bom, o administrador do município Aileu, Abel da Conceição, agradece para o Ministério da Saúde, que estabelece o centro de isolamento do Covid-19, incluindo o mini-laboratório da Aileu, a situação do Covid-19, deve ser uma rua para o atendimento do paciente positivo do Covid-19. Aprecio a situação do Covid-19, estamos colocando a decisão para a Bela Rússica, uma rua, que faz parte do desenvolvimento do município Aileu. hoje, fora do Governo de awareness do Paú Rio de Montenegro, nós estamos colocando a Basel Efeira, Além do esforço para o combate e reduzir as moras em Rai Laram, e o esforço para o esforço em Rai Laram para reduzir as moras em Rai Laram. Não existe Rai Laram para o município de Rai Laram, e o esforço para o desenvolvimento do município de Rai Laram. Além do esforço para o município de Rai Laram, e o esforço para o município de Rai Laram, e o esforço para o desenvolvimento do município de Rai Laram. Diretor Companhia Mortilis Limitada Vicente dos Regimen de Sateteng, Companhia Cumpre Pedido do Ministério do Saúde, que dihar o construção sala isolamento, baseada no tempo que determina o Ministério do Saúde. O projeito dia 2020, dia bulan Dezembro, dia dia 9, a minha rua comece dia, Dezembro, meu tempo udang, me veu, ou se Dezembro, meto março, a minha serviço lá, dung lao máximo, a minha serviço, minha apresentação, e saemak, a minha mãe, juni, juli, O ministro da Saúde oficialmente lança o Centro Isolamento Covid-19 no mini-laboratorio test Covid-19, o Centro Isolamento refere o 4º Lima, composto o Câmara Nulo Rescindima, Sala da Profissional Saúde no Sala Parto. Já foi em remata a cerimônia lançamento, o Ministro da Saúde Rony e a equipa composto o Cíderetor Nacional Sira, acompanha o Cíderetor Nacional Sira, a autoridade local do município de Aileu, entrega o Centro de Aileu em Sira onde utiliza. Enquanto o Centro Isolamento, a localiza a Aileu Vila, no agulha a construção, o Cíderon Sia Fulam Dezembro, tine Nrigo Mua Rua Nulo, no termina e a Loro tolu Nulo Fulam Setembro, tine Nrigo Mua Rua Nulo Rescindida. Orçamento da construção, mas o Cíderon Fundo Covid-19, romantante Do La Rua Nulo Rescindima. Enquanto o mini-laboratório teste Covid-19, Nebe construi Rússi Companhia Zomi, o montante orçamento Rio Nenulo Recindroaliu e Fizénia Babo Lamberto da Silva Ziemén. Governo Sidoca aprova a opção de realosamento da vítima inundação. Nebe apresenta Rússi Maia o S.E.P.S. Lhe o Sireneão, Conselho Ministro, e a Palácio Governo dele, semanane, Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira, no Secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão Martins, apresenta a opção da Conselho Ministro, com uma medida de realosamento da comunidade vítima calamidade de inundação. Mais bem, Conselho Ministro, lá de libera que aprova a opção Sira, Nebe governante Sirene apresenta, mais bem, decide o de análise da fila-fale a opção Sirene, e reencontra o Conselho Ministro semanane. Quando há plano de medir o realosamento da comunidade de Iracnebe, aqui, afetado com as inundações do 4 de abril. E depois, o que dá para atingir em meios imediatamente, ajuda a Sira Rússi, vítimas Sira, nomes, liliu, preocupação, e tem preocupação. Quando há preocupação com a vítima de Iracnebe, aqui, continua, se deve fazer o de análise da fila-fale. Antes, Ministro Administração Estatal, Miguel Pereira, no Secretário Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzman Martins, apresenta-se na preocupação na opção da vítima inundação Sira, na sede do governo, no sede do governo russo, ou buka solução, lalais, o problema. Mais bem, Conselho Ministro, que a solução na FATIN, inclui promesa do governo, ou o reburofone, a vítima inundação Sira-Moss, se deve realizar. Conselho Ministro, que não há 05 de abril, se deve fazer o de análise da fila-fale, a evacuação, nem, e o município de Lê. Agostinho da Costa Ferdi Soares, G.M.N. Chefe de governo russo, o Ministro Tutela, atubuca a solução, lalais, que a vítima inundação Sira-Moss, continua, e o campo refugiado. Quando há 05 de abril, a comunidade de Iracnebe, a vítima inundação, que a vítima inundação, continua, e a lona Ocos, e o centro de evacuação, nem, e a capital de Lê. Tamba ser nenhuma, reta no estrago total, e o acontecimento de inundação, e a loronhato, a 05 de abril, tinha nem. E a fata na evacuação, a vítima Sira, a lona Ocos, nebe a condição, ladundiak, no la seguro, bá vítima Sira. A situação, primeiro-ministro, Tauru Matanruak, ia terça-feira, halau encontro ao ministro da administração estatal, Miguel Pereira, no secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Martins, atubuca a solução, lalais, bá vítima Sira-Moss. E aí, o primeiro-ministro, tem preocupação, vai ter, e tem, e a comunidade de balão, que agora, seja, tenda, busca a solução, lalais, tem que ser adequada para Sira, para Sira-Moss. E nós, com certeza, conseguirmos, cada que já tem mais essa redução, para poder solucionar a situação, e que não é mal, que seja, não é mal, que seja, não é mal, que seja, não é mal. E encontro, né, se o governo, o governante, né, e a opção, lupo que ida, a resolver o problema, né, Lio Lio continua, halau medeção, a comunidade, vítima Sira. Sira-Moss. A equipe vai verificar, e, então, a ajuda para Sira. Sira-Moss. A gente vai ter, e o município, não é mal, que é o Luque, né, e, então, a coordenação com a administração estatal, vamos, o município, o município, o Luque, e, então, a gente vai verificar, e, então, preparar, e, então, preparar material de construção, e, então, preparar o transporte, e, então, vamos, o Samba Mandobra, e, então, o município. Antes, o governo promete, a tucria, bairrofong, ba vitima inundação, ma e betoenloram, promessa irakne, se dá o crealeza. Dadoune, vitima uma cãe, em Hamutuk Atos Ida, Tonuluracin Ida, o membro-familha, Hamutuk Atos Hitu, Sanuluracin Lima, macia e a ela, fatem evakuação, nen, e, adililaram, anessancêntru, domboz, cumoro, manleu, basic escola privada, canossa, campo manleuana, hera, no ar, e restaurante meteaut, Agostinho da Costa, Ferro de Soares, GEMEN Governo, Halaona Preparação, O Parceiro Internacional, Atuasoro, Laninha E a semana Igos Meteorologia e Arrecinação Vizinho, Austrália, na Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, Timor-Leste, relata a possibilidade se acontece Laninha e Rai-Laran Também, Governo e o Secretário do Estado de Proteção Civil, Halaona Reunião, O Parceiro Internacional, Hanessan Agência Especializada, Rússia-América Halaona Preparação, Governo, Atuasoro, Situação, Né, Liliu, Faten Evacuação Secretário do Estado de Proteção Civil, Joaquim Martins, Atuasunto, Né, Há foi no encontro ao Primeiro-Ministro, Tauru Matanruak e a farol dele, Ter Sanem Nós estamos alertando com a metodologia australiana, com a metodologia internasional, Nós temos parceria do Mitin, nós temos parcerias Espacializada das Nações Unidas em Arrecastienciasgotas Nós começamos essa reunião, depois pelas lhe das doutoras socialização e fazemos uma energia fateria de que nos identificamos nossos riscos do desastre, o safari de moto, o safari de moto, os lugares de gezás을 vardıượng arrecão Nós começamos essa aproximação de fateria de que a gente tivesse blessינה, que era uma no centro de evacuação, caro que acontece o desastre. O governo é alertado que a reunião de coSE das equipamentos e que a Grupo Trabalhão concorda. Minha Leveira é que o governo é que o operador terá um gasto natural e que o governo acompees surrealizar. Porque o governo está dipersemos uma现在 constantemente em um renda rural. Agustin Dacosta, Ferdi Suárez, XBN. Bancada CNRT considera governo Lohi subsidio Ba equipa linha frente será Subsidio front line Deputada Bancada CNRT Maria Fernanda atua declaração Também agora o governo se dá Fua equipa linha frente será na direita Deputada CNRT considera Situação não é um problema dilemático Ida, nem o governo La Bele resolve Subsidio front line Ora, Ida não é dilemático Ba governo, qual é o problema Ossama la ira O apoio a minha colega Sira Por sei que o deteta Bancada governo Nenhuma escolhia Que a própria bancada do governo Não consegue resolver E a oposição Fute nem desde o início Ossama la ira Ou Decreto lei Ida, presidente Veta tiene Para atrasar Por um lado E o apoio Mas ida, loge loge Detema Ida nem a realidade Hatamba preocupação Ministro Assuntos Parlamentares No Comunicação Social Francisco Zerónimo Hatete Conaba Subsidio Balina Frente Aguardadão Ia ela Processo Identificação Ante salo O pagamento Foi uma promulgada Semana E agora Governo Hala O processo Identifica E Tau Tui Grau Nenhuma Merece A Tui Baila Baila Ministro Secretaria Do Covid Ine Para Tui Pagamento E pagamento Tui Lei Se Pagamento Bajo Tui Lei Fulang Hira Lá Net Se Pagamento Tui Temmen Amin Hora Hora Maluk Sira Lina Frente Munisip Sira Munisip Bola VK Ong Municipal Manut Munisip Mbak Sira Direktur Iwana Fati Iwana Bola Tuan Ngata Iwana Fulang Fulang Label Para Iwana Direktur Fulang Fulang Label Lame Lame Para Tidak Mesela Iwana Se Buat Tidak Tau Hale Hale Sa Já é o Senhor, é o Senhor para fazer o Senhor. Obrigado. Não é, não é, não é. 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 Não é, não é. Não é, não é. 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 Então, não é. 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 o público não vai para o outro ron, não é para quê? Se é o governo não vai, nós somos veteranos de 24 anos. Se é o presidente da República, nós somos veteranos de 24 anos. Nem a cidade não vai, mas não vai concorrer na decisão e estraer. Mas aí está claro que nós vamos lá, o palácio e o governo, vamos lá. Então, é isso aí. A carga que nós vamos, forças armadas, nós vamos à fronteira. Se agora a Indonésia está tentando levar, nós vamos ter a ver, está tentando ir à fronteira. Mas completa, a polícia, o FFDT, completa mal. Lá, o FFDT, mais ou menos, é que ela ia. A polícia, o FFDT, o FFDT, o FFDT, o FFDT, o FFDT, o FFDT. Mas não é problema, não é bem. Bem-vindos, Ximenes e Amém. Ex-Presidente da República, José Ramuzorta, aconselha o governo do planejamento de Diak, Molo destaca o membro FFDTL e a fronteira. Ramuzorta Atole Hirakne relaciona ao plano o primeiro-ministro Taur Matanruaknyan, na Beiracara coloca FFDTL e a fronteira terrestre, onde garante a segurança para o povo na nação Timor-Leste. Taur laureado Nobel da Paz, Molo coloca FFDTL e a defesa Timor-Leste e a fronteira. O governo tem que ir ao estudo e da Cleã. Não precisa consultar o líder nacional, Sira, Nebe e a ONU Experiência Cleã em relação à Indonésia. Não compreende a frustração e o setor balão, incluindo a defesa, Tamba Sama, Kema Atos Batos, Tamasai. Então, a Liga dura o site do UPF, está o FDTL, mas para Tannen, apoia o FDTL, lá o Ramutu, com o Cicotuco. Depois, o Bawoi, a Bela Estudaria, Carreta, que seria a solução selo permanente. Mas agora, Dadão, Itadiakliu, a Liga muda. Claro, tem que consultar, se Rona Carrejao, como foi a minha opinião, lá significa, havia razão, mas Rona, e Rona, doutor Maria Alcatiri, lá tem que ser valculeiro, doutor Maria Alcatiri, Rona Bonana, Tambuatne, com a fronteira, delicada, com a Indonésia, tem que ter cuidado. Antes, nesse governo, Tauru Matanrua, com o ministro defesa, Filomeno Peixão, declara a ONU, se monta FFDTL e a fronteira terrestre. Molo, o mandato do oitavo governo constitucional remata. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GMN. Bancada CNRT questiona a transformação SAS para a BTLEP, se foi impacto para o funcionário anterior. Deputada bancada CNRT, Virgina Anabelo Hatulia Hirakne, e a plenária relacionou a transformação do SAS para a BTLEP, a o funcionário do serviço e a Tinambarac, que não tem que ir lá com o serviço. O funcionário hira, mas depois, quando a fila A, a Rússia, a SAS, a BTLEP, a CIRA sofre consequência do guia. O funcionário do serviço tem que ir lá com a BTLEP, e tem que ir lá com o serviço. O governo anterior, mas governo da Netama, foi na Ocmuda Tia, SAS, neba Bé Timor, Cira, la retanada Cira Ninhia direto, e bala da serviço. Agora. Cira Rússia, mostro para a tua comissão competente, pela Kate, fiscaliza, para ser na condição iha Bé Timor Ninhia. Deputada bancada Freitelin, Davi Dias Semenes, lamenta a situação nebe acontecer, e a BTLEP, tamba, do Unicei, funcionário antigo, Cira. Empresa privada beij. Agora, o serviço vale para a direção agora. Então, se você não conta todo, quando você está gestando estrando, você está estrutura ida, não é lá, você está na pirâmide ida, lá, você está na bolsa, você está na bolsa, pelo que você tem, é isso que você está na bolsa, você está na bolsa, ela está na bolsa. E é isso que acontece. Funcionar a atriz ida se anula o resse, mas o problema é a direção geral água no saneamento. Leopoldina de Carvalho, Elio Gaio, Ziamen. Ministra da Saúde, se hala verificação de dados, molo processa pagamento de subsídio na linha frente será. Diretor Geral do Serviço Cooperativo do Ministério da Saúde, Marcelo Amaral Hateten, Ministério da Saúde, se hala verificação de dados, molo processa pagamento de subsídio na linha frente. Marcelo explica que o Ministério da Saúde já está pedido para o Ministério das Finanças, mas se hala verificação de requisitos, não é o Ministério das Finanças que tem que rar o que a filha fale. Mas veja como la prensa requesitos, então tem que rar o que a filha fale. E está lá, cúe, sáane, bate a neva, depois rar o que a filha fale, ou se dá complica sáane. Mas nem a cami tem que verificar de dados, completa de dados documentos, se hala verificação de dados, e se hala verificação de dados, se hala verificação de dados, se hala verificar a dados. O que é o Ministério da Saúde? 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 O Ministério da Saúde? O que é o Ministério da Saúde? O que é o Ministério da Saúde? 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 Se for O que você Boteira ajuda a mim Sai Também E aí Mas a tua Dada sai A mim povo Lai a vida A tua dada sai Ida nem A mim já tô Vai Ita boteira O que é A mim A mim povo Que já A mim O que você Sousar Também a mim povo Estado Nenha povo Povo Mag estado Istado Mag povo Ida nem Amiguso Bada e ulo Sira Oinsahare Nidik ami Também Tidane Indane Amig Sousar Também Tinang Ulo Amig Halay Tinane Indane Amig Dala Prata Mag Ohing A Fahate Nete Ona Dala Rua Indane Be Lat So So Be To May Be Bendungan In Rai Hen Nek Tak Amig B Matan Sira Ne Be Las Sira Ten Sert Tau Matan Ba Fatim In Dane Amig Halay Permeru Sae Diak Halay Falis Segundo So Que Vem Menos Tang Ida Né Amig Hara Khusu Gubberu Par Belém Hakat Mai Fatim In Par Bel Harre Harre Matam Par Guberu Nose Be Hatene Si Ita Kulia Det Lamai Haremos Hane Sande Teng Dane Fue Ndau Mene Ami Hal Pedido Bah Hatama Iha Agrikultur Bah Autoridad Mere Mere Responsabilidad Hanya Responde Durant Mota Tono Fasilita Komunidade Alde Hat Hodi Halay Natar Jimmy Fernandez Juvial Da Costa Jemen Komunidade Suku Kairui Munisipi Manatuto Sedang Heta Ngasih Sub Energia Lettersidadi Suku Kairui Roberto Ximeni Satetan Komunidade Suku Hat Iha Postu Administrativo Leleia Lai Heta Ngasih Sub Energia Lettersidadi Mas Partai Kompetenti Hela On Estud Viabilidad Problema Prinsipal Maka Alde Sira Nebe Ia Remot Sida Kase Sub Eletricidad Iden Maitu Problema Prinsipal Alde Alde Nebe Sida Kase Sub Eletricidad Maka Alde Had Maka Alde Raibu Alde Biabae Alde Wainunu Hoh Watusil Partai Guvern Sira Rai Ita Sira May Surve Mast Awar Maksida Sira 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 Kairui Hoh Alde Hitu Pertensi Peposto Administrativo Lalea Munisipu Manatuto Hoh Total Populasan Rihung Rwaresin Justine Anunano Z Amen Ita Boat Sira Kompanya Tuna Informasai Importante Husi Semana Hidane Hamuto Koe Kipane B Servis Produsan Program Hidane Deseza Bon Domingo Baita Boat Sira Adeus Baits